Música Cuidar e dar carinho Ser amigo Amar e proteger Abraço e proteção Palavras de orientação É uma arte ao alcance dos mestres do amor e da sabedoria E ter nas mãos a missão mais nobre é educar um filho É vencer o cansaço de um dia de trabalho Com o coração alegre escutar o seu filho É decorar de ser um bom educador É sempre uma experiência mágica Repleto de bondade e da graça na natureza É descobrir o que existe de melhor no coração e oferecer ao seu filho É ter o poder de confortar com o olhar e abraçar com palavras É um pouco da bênção de Deus em nossas vidas É assumir uma responsabilidade divina e eterna Ser pai é lutar todos os dias E além de proteger e cuidar, amar sem precedentes Ser pai é ser companheiro e estar presente na vida dos filhos Ser pai é cooperar com Deus na obra da criação Doar a vida É direcionar a família para Deus Ser pai é como São José Ser custódio do bem mais precioso que Deus tem na face da terra Que é o ser humano Por isso, meus queridos, ser pai é grandioso É algo sublime, uma vocação, um chamado de Deus Que Deus abençoe todos os pais Para que eles, a exemplo de São José Possa custodiar com todo amor, com todo carinho Os seus filhos Os dons mais preciosos que Deus colocou Que é a própria imagem e semelhança de Deus Sobre a custódia de um homem Sobre a custódia de um pai Que Deus os abençoe Papai, eu tinha um filho e dois pais Abraça-me bem forte E me prende bem junto a Ti Não me deixe